A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Pode amplificar o som A-E-B-B É o Palomini A-E-B-O-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Obrigado.